Eu sou a gringa, não falo essa língua, meus peixes tão sujos, mas minha mente tá limpa Meu fígado fica pior, por causa da cada pinga do pitua Tenho piercing na minha língua, mas vocês acostumaram em menos de um mês Era a primeira vez da minha vida que eu tava aceitada rapidamente assim Em uma fila, não só na hora da comida Eu era uma formiga, que viajou pro Brasil sozinha A sorte do destino tava minha, sem plano pra casa Cheguei na Normandia, eu podia ser uma amiga do MST MST